Programa da Mira é um oferecimento do Açaí Atacadista. Aqui tem muito mais pra você. Uma ótima quarta-feira pra vocês de casa, tudo certinho aí. Programa da Mira está no ar, seja muito bem-vindo. Meinho de semana, que coisa boa. Hoje nós vamos falar do nosso sorriso, construindo sorrisos com a doutora Paola Marconi. Tem também o Bateu a Fome Açaí Atacadista. Em clima de festa junina, a gente vai fazer uma canjica com coco. Ai, que coisa boa. E o Caiu aqui com as novidades da semana, que começa agora. Tudo que é notícia, fofoca e vida dos outros, cai aqui, né, Rô? Com certeza. E a gente comenta, comenta. Tudo que aconteceu aí, entre a quarta-feira da semana passada e essa de principal aí, a gente conta pra vocês se você estava dormindo, perdeu ou se ela estava fora do planeta. Muito bem. E a gente vai começar, nosso quadro Caiu aqui, falando sobre o susto que o cantor Luan Santana deu em seus fãs no sábado. Ele passou mal, gente. Cancelou o show que ele faria em Divinópolis, em Minas Gerais. As fontes informaram que este gatinho teve um mal súbito, o que deixou os fãs desesperados, né? Mas, felizmente, não era nada, né, Rô? Era só uma virose. Era só uma virose. Não, esse povo, né? A pessoa passou mal e aí já acha que é qualquer coisa, né? Então, a gente é o contrário. A gente tem uma virose e acha que está infartando. Não, não é o contrário. É o contrário. A gente está infartando e, na verdade... E acho que era uma virose. Ah, vocês entenderam. Mas é, gente, antes de viralizar aí o que as pessoas tiveram, procurem informações em fontes confiáveis. Tipo a gente aqui. Tipo a gente aqui, exatamente. Né? Porque o povo já estava matando o coitadinho do Luan Santana já, com o mal súbito. Isso, e não foi nada. Ele já está pronto para cumprir a agenda dele de junho, para fazer os próximos shows, que incluem mais 20 apresentações, viu, Rô? É, inclusive aqui na nossa região, sabia? É, vai cantar aqui? É, vai cantar. O show dele, eu já assisti o show dele uma vez, é bem legal. Fãs de Luan, fiquem tranquilos, certo? E ele faz muito sucesso, né? Porque ele está muito, muito bem. Ele só estava... Com aquilo lá. Com o piriri. Com o piriri. Com o piriri solto. Com o piriri solto. Com o piriri solto. Nossa, mas imagina fazer 20 shows no mês. Presta atenção, ele descansa super pouco, né? E os shows são... É, descansa 10 dias no mês. Nem deve ser descanso, deve ser trânsito. É, viajando de um lugar para o outro, né? Trânsito de um lugar para o outro. Nossa senhora, esse figurino parece da Xuxa, gente. Não, você não sabe de quem que eu lembrei? De quem? Da minha época, né? Menudo. Menudo? Verdade, menudo. Gente, veio muito menudo na minha cabeça. Muito. Ah, não muda nada. O quê? Não, tipo assim, né? Os fãs e tal, né? Do jeito que eu era fã do menudo... Entendeu? Não. Só mudou a época. Ah, tá. É, do jeito que eu era fã do menudo, hoje tem os fãs do Luan. E tudo lá, Santana, exatamente. Que bom que ele se recuperou aí e está bem. Isso aí. Graças a Deus. Deve estar um pouquinho mais magro, mas tudo bem. Perdeu uns quilinhos, não é bom. Uns quilinhos, né? Perde a pança. É, é, é. É bom, é bom de vez... Não, não é bom não, gente. A última vez que eu tive um piriri misericórdia. Você lembra? Fiquei dois dias parado, não conseguia fazer nada. Mas também a barriga ficou chapada. Ai, tô precisando de uma dessa. Que horror. Precisa ficar uns dois dias lá sentadinha, sabe? Ainda sobre saúde, o filho da modelo Bárbara Evans, que mora aqui na nossa região, está internado em um hospital aqui de Rio Preto e ele está na UTI. Tadinho. É, o bebezinho. Dozinha. Olha lá, seis meses. Seis meses, olha que foto mais linda. Ela é blinda, né? É. O bebê foi diagnosticado com bronquiolite, uma doença respiratória que afeta principalmente crianças com menos de dois anos. A Bárbara postou em suas redes sociais que Antônio segue na UTI em recuperação e a gente deseja toda a saúde do mundo pra ele, né, Rô? Com certeza, tadinho. Nossa, é horrível, né? Os pais quando são pais, assim, de criancinhas pequenininhas, nossa senhora. Nossa, gente. Dá um desespero. É muito susto, né? É muito susto. É muita novidade, né, Rô? Juntos, né, gente? E se eu não me engano, quando eles trouxeram o bebê pro hospital, parece que tava sem vaga na UTI, ela tava meio desesperada, não sabia o que fazer porque não encontravam uma vaga. Mas graças a Deus, deu tudo certo? Eles encontraram uma vaga e a gente espera que ele se recupere logo. Se recupere logo. Quando a gente é mãe, assim, e pai, né, tudo a gente fica com medo de não ser, entre aspas, normal, né? Falar, mas será que tá tossindo muito? Será que é normal? Ai, tá agorfando muito. Será que é normal? Não tá mamando muito? Tudo a gente põe em xeque, né? E quando é uma doença, assim, mais ainda, né, gente? E sobe aquela música do Arquivo X porque caiu aqui um vídeo que nos deixou muito intrigados. Sim. Nossa, eu assisti esse vídeo. Gente, uma luz misteriosa, né, Rô, que apareceu aí na Bacia de Campos, entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O fenômeno foi filmado por trabalhadores de uma plataforma de petróleo. Olha lá, o narrador... Olha lá, cara, aquela luz. Olha lá. O que é aquilo, cara? Que luz é aquela, mano? Olha lá a luz. Olha a luz doca, mano. Ah, o sol morreu, foi pra lá, não foi pra cá, não. Olha lá, viu? Olha o sol, se pôs lá, ó. Você viu? O sol já tava assim. Que luz é aquela ali? Imagina... Imagina... O mesmo que esse ponto nessa plataforma passou. Imagina, pra chamar a atenção desse pessoal que tá aí na plataforma... É, é. Deve ser uma coisa totalmente fora do comum, porque eles estão ali há muito tempo, eles são acostumados com tudo que acontece ali em volta, né? Exatamente. Não é tanta novidade assim. A primeira coisa que eu pensei foi isso, um feixe do sol. Mas vocês viram, o sol tá do outro lado desse ponto. Já tá baixinho, gente. Sim. Então, nada justifica naquele lugar, ficou claro que apareceu essa luz aí. Sabe também o que que parece? Aqueles negócios de filme, né? De ET. Sim, mas é o que... Quando a nave faz um... Aham, mas é o que o pessoal tava falando na internet. Deixa eu ver o que que tá acontecendo lá. Eles falaram que... Muita gente tava falando que era uma atividade extraterrestre, né? Tive criatividade aí dos internautas. E teve outra hipótese aí que o pessoal tava falando. Que eram peixes, aqueles peixes que brilham no... Ah, tipo um cardume de peixe elétrico. Isso, isso. Mas, né? Pra fazer um clarão desse, tem que ser muito peixe. Haja peixe, né? Haja peixe pra fazer um clarão desse. E outra, ele não ia ver de assim. Ele ia ver de assim. Exato. Né? Ele tá na direção da água. Sim. E aí tem gente também falando que pode ser submarino, que tá ali embaixo da água. Mas até agora não teve nenhuma explicação oficial pra esse fenômeno. E aí fica o questionamento desse mistério aí. O que você acha que é? Ah, eu acho que é ET. ET? Você acha que a gente não tá sozinha? Não. Acho não. Eu tenho certeza disso. É? Ah, não. A gente é muito pequeno perto de tudo, né? É muito pretencioso, né? Muito. Nossa. Se a Terra já é pequena, a gente é menor ainda. E a Terra é pequena perto dos outros. Ou seja, por que a gente vai ser o principal? Falou bonito agora. Falou bonito. Mas olha que dá um medinho, dá, né? Nossa senhora. Que dá um medinho, dá. O negócio de submarino também pode ser, né? Mas, pô, o cara ia saber que tem um submarino ali. Às vezes não, né? Vai saber. Às vezes é um... Submarino espião? É. Que tá lá. Mas que dá um medinho, dá. Imagina, você tá no meio do mar, numa plataforma. Aí você olha assim pro lado. Que grande, né? Ou é um... O cara ali, pelo menos, parecia que tava longe. Então. Deve ser um clarão gigantesco. Sei lá, quanto. Gigantesco. Ai, que medo. Que medo. Nossa senhora, eu teria dado jeito de ir embora na hora. Eu também não, sabia? Eu ia falar, venha, me abduza. Venha, Luz, me abduza. Tô pronto, é isso? Tô pronto, isso. Já cumpri o que eu tinha que cumprir nessa Terra. Ai, não. Ai, eu... Eu queria conhecer um ETzinho. Queria. O Caio aqui dessa semana fica por aqui. Deu 10 minutos. Enrolando sua vontade. Fica por aqui. Tchau. Boa noite pra você. Manda aí, você acha que é essa luz. É, manda aí. Qual a sua opinião sobre isso? Quer saber? Tchau. 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 É junino e a gente tá aqui na nossa cozinha, hoje é dia de bateu a fome, açaí atacadista e olha gente, uma receita mais gostosa que a outra, todas as quartas-feiras. E hoje a gente vai fazer canjica com coco ralado. Me conte, você gosta de canjica quentinha ou canjica fria? Tem gente que gosta de deixar lá na geladeira, né? Eu gosto dela bem quentinha, gostosinha. Então, ó, anota aí tudo que você vai precisar porque é tão fácil de fazer, gente, e tão gostosa, né? Ó, com coco melhor ainda. Você vai precisar de 500 gramas de canjica, que é um pacotinho, uma xícara de chá de açúcar, uma lata de creme de leite, 50 gramas de coco ralado, um litro e meio de leite, duas latas de leite condensado, uma garrafa pequena de leite de coco, canela em pau e em pó, a gosto, e cravinhos da Índia também, a gosto. Eu confesso pra vocês que foi a primeira vez que eu fiz canjica. Tava meio assim, né? Como é que é? Como é que não é? E tal. E aí, eu li, fui lá estudar como é que a gente tem que fazer e fiquei sabendo, gente, que o legal é deixar o milho da canjica de molho de uma noite pra outra. Então, você já pensa aí. Quer fazer amanhã? Já coloca de molho hoje à noite. Dá certo se você não puser de molho, porque eu não coloquei, não deu tempo. Então, o que eu fiz? Eu deixei na panela de pressão um pouco mais. Então, aí, deixa lá. Ficou em torno de 25 minutos, mais ou menos, depois que pegou pressão. Põe bastante água, porque ela incha, então, daí você vai cuidando lá, abrindo, até que ela fique maciazinha nesse ponto aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela ficou assim, a nossa canjiquinha. Tá vendo? Ó. Ela fica macia e soltinha. Na hora que eu tirei ela da pressão, eu peguei e passei a colher, tá? Minha mão já tá higienizada, gente. Passei a colher pra ela soltar. Eu vou te mostrar agora quando eu puser na panela, porque ela vai endurecendo. Então, você tira da pressão. Ó, primeiro, lava todo o milho. Passa bastante vezes debaixo da água. Saiu todo aquele caldinho branco, tá na hora de ir pra pressão. Aí, coloca na pressão, enche de água de novo. Ficou pronta, escorre essa água e ela já tá desse jeito aqui, ó. Aí, quando eu tirei ela da pressão, que ela tava bem quente, eu já passei a colher pra ela não virar uma massa, né? Pra ela ficar assim, ó, soltinha. Porque tende a virar, sabe, uma massa só. E aí, não é isso que a gente quer, né? Então, coloca ela agora na panela, lembrando que ela já tá desse jeitinho aí, cozidinha, que eu te falei. Vamos colocar o leite. O leite. Aqui, eu tô fazendo meia receita, tá, gente? Só pra vocês saberem aí o tanto que rende. E vamos colocar o açúcar. Tá aqui também. Aqui, no caso, meia xícara. A panela tá desligada ainda. Mexe. Dá aquela primeira misturadinha. Canjica, leite e açúcar. E aí, nós vamos ligar o fogão. Fogo médio. E vamos deixar ela ferver, sempre mexendo. E tomando cuidado, porque o açúcar, ele vai grudando aqui no fundo da panela. Então, você deixa no fogo médio pra baixo e vai sempre mexendo. A gente vai fazer esse processo aqui, mais ou menos 15 minutos. 15, 20 minutinhos. Até você perceber que esse leite já deu uma baixadinha e que a canjica já tá mais macia, tá? Isso que é o legal, né? Ela ficando mais maciazinha. Aí, você já pode desligar. Toma cuidado pra esse leite não secar totalmente, tá bom? Vamos dar uma olhada no WhatsApp? Quem tá com a gente aqui nesta quarta-feira é a Sueli de Nhandeara. Mira, adoro o seu programa. Beijos, beijos, Sueli. Valeu, valeu pela mensagem. Outra Sueli, só que agora é de Panorama. Boa noite, estou aqui assistindo de Panorama, divisa do Mato Grosso do Sul. Manda um alô pra nós, Sueli. Muito obrigada. Que gostoso receber sua mensagem. Beijo pra você e um beijo pra todo mundo de Panorama, viu? Luana de Arasatuba. Olá, Mira. Adoro assistir você. Dou muita risada. Você tem uma vibe muito boa. Beijos. Aê, Luana. Muito obrigada. Gostoso, né? É isso que a gente fica pensando sempre aqui, ó. Nesse horário, chegou em casa, né? Você tá cansado do trabalho ou você tá afim de dar aquela relaxada. Você vai ver coisa chata? Não. Você vai olhar pra mim. Não tem jeito. Tem que olhar aqui pra esse rostinho bonito. Continua dando uma mexidinha aí pra não ficar ruim. Ok. Enquanto ela vai chegando nesse ponto aí que eu já vou mostrar pra vocês, eu quero que vocês aí de casa escutem essa música, ó. Pode subir o som. São João é raiar, é o sol raiar. Venha pro açaí aproveitar. Com comida e ofertas. Escutaram? Essa música significa o quê? Que chegaram as festas de uninas, gente. Chegou aquela época gostosa de dança, de quermesse, de comida boa. Comidas típicas dessa época do ano e é uma delícia, né? No açaí atacadista vai ser a raiar até o sol raiar. O preço muito mais baixo e ofertas imperdíveis pra você fazer aquela festança favorita ou pra abastecer o seu estoque e vender muito, noite e dia. E olha só como nós estamos chiques. Quem tem um recado especial aqui pra gente? Fala aí, meu querido Michel Teló. Atenção, turma de Araçatuba e região. No açaí tem preço baixo e arraiar. Até o sol raiar. Nos grandes festivais ou no Arrasta Pela em Casa, o açaí está com você. Com a qualidade que a gente gosta, hein? E pra fazer aquela festança favorita, rapaz, vou falar pra você, hein? Venha pro açaí e aproveite. Viu só? É isso aí, Teló. Um abraço pra você. No açaí tem tudo pra abastecer a sua casa e o seu negócio. Tudo pra você aproveitar as festas juninas sem faltar nada pro seu festeirê. Gente, festa junina açaí é a raiar até o sol raiar, sua festança favorita. Economia pra festejar até a noite virar dia, viu? Você vai aproveitar muito no açaí Araçatuba, que fica na Avenida Valdemar Alves, número 230, e em Presidente Prudente, na Avenida Joaquim Constantino, 3025, facinho de achar. Então, você já sabe, você já sabe, pensa aqui, vai fazer a festa junina? Pensa no açaí, tá? É muito mais pra sua família, pro seu comércio, pra mim, pra você e pra nossa festa junina. Coisa boa, né? Bom demais, bom demais. Vamos mexer ainda mais um pouco. Esse aqui tem que ferver, tá, gente? Então, eu vou até aumentar o fogo aqui, ó, só pra você ter ideia, tá 200 graus. Vamos mexer mais um pouquinho, por mais ou menos, como eu te disse, 15, 20 minutinhos, e eu já volto pra mostrar pra você o ponto ideal. Gente, já ferveu por 10 minutos, ainda não está no ponto, tá? Ó, pode ver que tá bem líquida, mas já tá diferente. Ó, nesse minuto aqui, a gente vai colocar os cravos, a gosto e a canela em pau. Mistura pra já ir pegando o gostinho, né, da canela e do cravo. E vamos deixar ferver mais um pouquinho. Se você fechar a panela, como eu fiz aqui, fique atento, porque gruda muito, mas aí acelera um pouco do processo. Então, aí, o que você faz? Tira um pouquinho da panela, mexe. Ó, aqui no meinho, gente, ele deu uma grudadinha, ó. Tá saindo até uma casquinha mais escurinha. Eu não ligo, eu acho que fica até gostoso. Dá um queimadinho, né? Mas aí você fica esperto, porque senão gruda pra caramba. Ó, já deu uma bela de uma engrossada, como eu disse, mas ainda tem leite, porque a gente quer que esse leite fique, você concorda? Primeira vez que eu fiz canjica, eu já tô dando ordem de como fazer. Mas é verdade, é que eu fiz essa daqui que tá prontinha hoje de manhã, e aí eu fui lendo, né, de quem aí faz bastante, e disseram que é muito fácil esse leite aqui secar. E aí, se ele seca, a gente não consegue colocar o resto dos ingredientes, porque aqui ainda vai creme de leite, leite condensado, o leite de coco e o coco, tá? E se você quiser também, como é que chama que a sua mãe fazia? Canjicada? A mãe do Renato, nosso cinegrafista, fazia a canjicada, que é isso que a gente tá fazendo, mas no finalzinho ela jogava amendoim trituradinho. Fica bom também, gente. Aqui, como a gente colocou o coco, aí eu falei, não, o coco e o amendoim, aí já vai ficar demais, né? Ó, ela diminuiu bastante. Como eu falei pra vocês, aqui, ó, tem meia receita, gente. Meia receita, ok? Vou deixar fervendo mais um pouquinho e a gente finaliza no próximo bloco. Bateu a fome e açaí atacadista em clima de festa junina, fazendo uma bela de uma canjica aqui. Você não tem ideia do perfume que está essa cozinha. E eu tava dizendo aqui pra eles que a canjica, eu não sei o quê, mas ela me traz uma lembrança muito boa de infância. Esse cheirinho da canjica, ela, não sei, me remete a alguma coisa gostosa, sabe? Então, às vezes tem isso também, né, gente? É gostoso a gente pegar uma receita aqui que nos traz sentimentos bons. Abaixei o fogo um pouco. Agora aqui nós vamos pôr o leite de coco. Aqui, no caso, meio vidrinho, né? A gente vai pôr o coco ralado. É legal pegar esse coco ralado mais maiorzinho, sabe? Mais floquinho, pra ele aparecer mais. E o leite condensado. O creme de leite não coloca agora, tá? Leite condensado, coco e o creme de coco. O leite de coco. Muito bem. Achei de novo. Misturar isso aqui. Baixei o fogo mais um pouco. Agora que o bicho pega, né? Olha isso. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Festa junina tinha que começar em fevereiro e acabar em novembro. Vocês não acham? Ó, o leite condensado deu esse queimadinho aqui. E a gente tem outra ideia. Além de você fazer a canjicada, como eu falei, com o amendoim, você pode também derreter o açúcar um pouco antes de fazer todo esse processo, pra ele fazer um caramelo. E aí o teu, a tua canjica vai ficar amarelinha com o açúcar queimado, sabe? Também é bom demais. E eu já vi pessoas que nesse lugar aqui do leite condensado colocam doce de leite. Também, né? Não tem como ficar ruim, gente. O jeito que você fizer, vai dar bom. Dá mais uma mexida. Aqui o que que falta? Só o creme de leite. Mas a gente vai colocar ele com o fogo desligado, tá? Porque a gente quer que ele engrosse mais um pouquinho. Então vamos mexer pra colocar, chegar num ponto mais, né? Porque ele ainda tá muito aguadinho. Vou montar o fogo aqui. Enquanto isso, vamos ler o WhatsApp. Ê, quartô! Quem tá aí? Letícia de Rio Preto. Boa noite, Mira. Estou amando o seu programa. Manda um beijo pro meu bebê, Lucas. Lucas, Lucas, Letícia, beijinho pra família. Ê, que gostoso vocês aqui. Manuel de Mirandópolis. Olá, Mira. Boa noite. Eu e meus pais amamos o seu programa. Ô, Manuel, obrigada. Coraçãozinho aí pra você, pros seus pais. Muito obrigada por acompanhar, viu, gente? Porque é tão gostoso. Eu falo sempre com o Rodrigo, é que quando a gente alcança uma pessoa, a gente já fez o nosso dia render. Uma pessoa que deu uma risada num quadro, uma pessoa que aprendeu uma receita, uma pessoa que relaxou em frente ao sofá, esqueceu um pouquinho dos problemas, a gente já fez a nossa parte. Já tá gostoso demais. Olha, nossa canjica está aqui, linda, maravilhosa. Agora, o que a senhorita vai fazer? Desligar o fogão e colocar o creme de leite. Tá? Não me pergunte por quê. Só sei que em todas as receitas estava assim. Não pôr o creme de leite com... Eu acho que é porque deve empelotar muito, né? Apesar de que desse jeito aqui, você vai ver, ele também empelota. Você vai ter que dar uma boa de uma mexidinha pra ele derreter aqui. Mas, você vai perceber na hora o quanto que ele engrossa. Tá vendo que ainda tá todo empelotado? Olha, empelota mesmo. E a gente vai fazendo assim e ele vai soltando cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Olha como já tá cremoso. Esse amarelinho dele, gente, eu imagino que seja daquela queimadinha, né? Do fundo da panela. Né? E também do leite condensado. Né? Ficou com mais cor de leite condensado. Fazendo assim, ó. E ficou assim também hoje cedo. Quando eu fiz a primeira, aí eu fui. E tirando. Eu achei que não precisasse do leite condensado pra falar... Do creme de leite, pra falar a verdade. Mas é ele que dá esse... Esse... Essa engrossada, né? Que faz ela ficar com cara de... De creme mais consistente, né, gente? Não tem jeito. Ó. Nossa, que coisa boa. Eu acho que tem que pôr mais cravo e mais canela. Pode pôr quando você puser. Acho que esse aqui eu pus pouco. Ainda vai a canela por cima. Não se esqueça, né? Vamos lá. Ó, enquanto ele chega aqui, eu quero mostrar pra vocês ali que chegou pra gente esse carrinho do açaí. Vai chegar na sua tela agora. E eu tô completamente apaixonada por ele. Dá uma olhada. Que graça! Que graça! Eu quero deixar aqui os meus parabéns pro marketing, porque olha... Muito fofo! Não, eu vou te mostrar aqui, ó. Quer ver? Pode segurar aí. Eu vou te mostrar aqui, aqui dentro do carrinho, tem compra. Oi, que... Oi, que os produtos, gente. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha os produtinhos aqui dentro. Tem suco, tem refrigerante, tem leite, tem óleo. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse leite. Ai, gente, não acredito nisso. Olha aqui. Tamanho disso! Que belezinha! É o leite! Oh! E é demais, né? Ele tem a rodinha, funciona, tudo mais. Vai ficar aqui com a gente agora. Muito fofo junto com o nosso... A nossa canjica prontinha já. Vamos derreter mais um pouquinho esse creme de leite aqui. Conforme ele fica aqui dentro, ele some, viu, gente? Ele, com o calor da panela, ele já se dissolve todinho. Ele derrete, meu amigo. Derrete igual o seu coração, quando você vê seu crush. Nossa, que péssima, né? Beleza? Mais derretido que manteiga no pão. Ai, ai, ai. Já falei pra vocês que eu gosto pelando, né? Então, eu vou colocar nesse outro potinho aqui. Eu vou comer aquele lá, que tá mais bonito. Mas eu quero pôr aqui nesse também, pra mostrar a consistência, ó. Porque é o seguinte, agora ele tá mais aguadinho. Mas conforme você colocar na geladeira, em outro, né? Guardar um pouquinho, ele vai... Ele vai endurecer. Então, ele vai ficar cada vez mais cremoso. Olha que linda! Né? Vou pôr aqui do lado pra pôr a canela em cima. Aqui. Aí você faz isso aqui. Canelinha. Precisa, né? Não tem jeito. É que pede a canela, né? Olha, eu vou falar que esse tipo de coisa aqui é aquela que você come o dia inteiro, o tempo todo. Direto. Sem parar. Vamos experimentar? Olha aqui. É praticamente a receita do arroz doce, né? Tava pensando. É praticamente a receita do arroz doce. A canjica, ela é maiorzinha. Ela precisa ferver mais. Ela precisa ficar... Demora um pouquinho mais pra ficar no ponto. Mas... Vale a pena. Olha o tanto que rende, gente. Aquela que eu fiz de manhã, eu coloquei em copinhos pro pessoal da TV comer. Nossa! Deu muito copinho, viu? Deu muito copinho. E o perfume, delicioso. Ai, ai. Vamos experimentar. Aqui, Super Bárbara, nossa produtora. Já deixou a coisa mais linda do mundo. Tem só você servir assim pros seus convidados, na sua festinha. Muito bonitinho, né? Desculpe. Morra de inveja, de vontade. Chora. Olha aqui a cremosidade do negócio. Eu fiz cedo, como eu te falei. Olha como mudou já a pegada. Vai mostrar aqui de cima? Ó. Olha isso. Delícia, hein? Muá. Música É bom demais. Música Ó, Jesus amado. Como eu amo meu emprego. Vamos para o intervalo e a gente já volta. O quadro bateu a fome. Um oferecimento açaí atacadista. No atacado e no varejo, é muito mais preço baixo. Já voltei com o programa da Mira. E olha, gente, chegou aquele momento de falar do nosso sorriso. É o Construindo Sorrisos com a doutora Paola Marconi. E hoje a gente vai bater um papo a respeito de como é que a gente alinha a expectativa com a realidade na hora de falar para ela qual o sorriso que a gente pretende ter. Construindo Sorrisos com a doutora Paola Marconi. Mais uma vez aqui, agora no programa da Mira. Tudo bom, doutora? Tudo bem, e aí, Mira? Tudo certo, graças a Deus. O programa está lindo. Não é? Gostoso demais, né? E olha que legal, gente, se você não viu a doutora ainda por aqui, ela passa no programa com esse quadro para tirar todas as dúvidas que você tem em casa a respeito do nosso sorriso, a respeito dessa reabilitação, a respeito da autoestima, de quanto que você passou aí tanto tempo na vida querendo, né, escondendo o sorriso, querendo rir aí, sorrir alegremente. E agora você pode, sim, tirar todas essas duas dúvidas. Bom, quando o paciente chega no consultório, doutora, falei demais, ele chega com uma expectativa. Ele chega com... Primeiro ele pensa na casa dele, ele decide, aí ele conversa talvez com amigos, com parentes, e depois ele vai para o consultório. Como é que se enquadra essa expectativa para a realidade? Como é que você trata isso? É, é bem isso que você falou. O paciente, ele tem uma expectativa, né, então, como a gente está falando de sorriso, normalmente a gente está falando de estética, né, normalmente a queixa do paciente é estética. Então, ele tem uma expectativa que ele vai chegar no consultório, vai sair de lá com um sorriso lindo, transformado, normalmente é assim, mas tudo a gente tem que adequar com a realidade, né, o que é possível ser feito. Então, esse paciente, às vezes, ele procura no Google, ele vê algumas coisas na internet, muitas vezes ele chega no consultório, ah, eu quero o meu sorriso assim. Não dá, né? E muitas vezes não dá, né? Não dá. Às vezes dá. É, é, é. Mas... Se você não estiver muito, viajando muito, dá. É, cada caso é um caso, cada boca é uma boca. E quando a gente fala em reabilitação oral, a gente está falando de lente de contato, a gente está falando da função, o que que é? Sim, a reabilitação, o próprio nome diz, é reabilitar, né? Então, reabilitar função e estética, né? Então, se a estética está prejudicada, a gente vai reabilitar essa estética, né? Devolver a estética. Se a função está debilitada, nós vamos reabilitar com função. Tá. Então, envolve as duas coisas e elas têm que andar juntas. É. Não tem como, de repente, a estética está legal, a função não. Então, elas têm que andar juntas. Sim, verdade, né, gente? Porque não tem como você não mastigar corretamente por conta de uma estética e vice-versa, né? Bom, você vai entender direitinho o que a gente está falando. Quando a gente mostrar esse caso aí para vocês, desse paciente seu que nos autorizou mostrar a imagem dele e o sorriso, qual era a queixa, doutora? Sim, esse paciente, ele chegou no consultório, né? E a hora que eu analisei e fiz o exame clínico, a queixa dele é estética. Então, ele, ah, meu dente é curto, o sorriso não está legal, é um dente amarelinho, queria um sorriso mais jovem, né? De ter uma meia-idade. Então, essa era a queixa dele. Certo. E nessa hora, o que eu trouxe para ele? Eu tento explicar para a pessoa a realidade, né? Então, o caso dele é um caso cirúrgico para a função, né? Então, o caso dele precisa de uma cirurgia ortognática, né? Que é mordida. Por causa da mordida. Então, ele tem a mordida muito aberta anterior. Porém, a queixa dele, eu consegui resolver legal, porque era só estética. Então, não adianta também o paciente chegar e eu, como profissional, não expor e não explicar para ele que o caso dele é cirúrgico, né? Que o caso dele precisa ser feita uma correção da função, né? Entendi. Então, aí, no caso, ele já entendeu. Aham, e olha lá o sorriso agora. E daí, a gente reabilitou a estética, né? E ficou super legal. Ficou lindo. Olha lá. Ele ficou bem mais jovem. Ele está bem feliz. Super feliz. Olha o bolinho dele, gente, brilhantinho, né? Não, uma delícia. É uma delícia ver esse tipo de resultado. Então, assim, a expectativa dele bateu com quem a gente podia resolver no caso, que seria a estética, né? Mas, trazendo ele a realidade, que o caso dele precisa, de outros procedimentos também. Perfeito. Porque, muitas vezes, a gente supõe, né? A gente que não é o profissional, a gente supõe o que a gente precisa. Mas, a hora que chega lá, né? São vistas outras coisas e tudo mais. Nesse caso, deu tudo certo e ele está feliz da vida aí, né? Que legal, né? A reabilitação, então, ela pode ser feita só pela estética ou só pela função também, uma ou outra? O ideal é elas andarem juntas e o paciente ter o resultado de tudo, né? Igual, nesse caso, a gente devolveu a estética. Agora, o ideal é que ele vá atrás dessa função, que é a cirurgia, né? O uso do aparelho. Tem outras coisas aí pra ele estar fazendo. E pode fazer tudo isso depois que pôs a lente. Pode, pode sim. Né? Muito bom. Vamos ver esse outro sorriso aí, ó. Qual que era a expectativa, a queixa desse paciente, quando ele chegou no seu consultório, doutora? Dentinho amarelinho ali no meio. Sim. Esse caso, o paciente... Foi bem interessante esse caso. Por quê? Essa pessoa trabalha em algum lugar do comércio e ela recebeu umas visitas de um entregador, né? No caso, que é um paciente meu e que foi feito o sorriso. E ele sempre via, via o sorriso desse paciente que eu fiz e ele ficava curioso e achava bonito, mas ficava com receio de perguntar. Até que um dia ele perguntou, falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem lente? O que você fez, né? E daí ele falou assim, tenho, tenho lente. A doutora Paula que fez, fez a indicação do meu trabalho. Olha só. Aí ele falou, eu tenho esse dente na frente que me incomoda muito, né? Que é um dente um pouco mais amarelinho do que os outros. Tá. Aí no caso, um dente que foi tratado canal, a tendência do dente tratar do canal é escurecer, né? Então, muitos de vocês aí em casa sabem disso, conhecem alguém que tem um dente escuro. Sim. E principalmente quando é na frente, é constrangedor, a pessoa tem vergonha, ela não tira foto sorrindo, ela esconde, né? Então, isso daí incomoda bastante. Tá. E daí ele fez a pergunta, o paciente indicou, ele foi no meu consultório. Aí no caso, expliquei pra ele, e quem é dentista, que tá assistindo aí, sabe, que é um desafio arrumar um dente só, né? E chegar na cor. É, imagino. Sim. E daí eu expliquei pra ele, eu falei assim, olha... É um dente, vamos falar assim, que é um dente usado. Sim, sim. Não é, gente? É um dente usado. E daí, no caso, a gente fez 10 lentes, né? Na verdade, ele fez 20, ele fez uma reabilitação, fez em cima e embaixo. Uhum. E eu falei pra ele, ó, o nosso desafio é igualar a cor. Tá. Né? Chegar na cor dos demais, né? E ficar perfeito. Né? Então, mesmo que fez os 10 dentes, o fundo é diferente. Uhum. Né? Então, a resina... O dentista tem que igualar o fundo, pra daí ficar o mais parecido possível. Vamos ver. E o caso dele ficou super bacana. Olha lá. Ficou bem satisfatório. Olha lá. Então, ficou bem legal. Sim. Já não percebe mais aquela diferença de um dente pro outro, de uma cor pra outra. Imagina. É, se, assim, a gente como profissional, né? O mesmo paciente que sabe disso, ficar olhando, observando alguma coisa, ele vai ver alguma coisinha. Mas, né? Também. Mas já não é aquele problema, né? Que ele tinha que esconder. Não, não tem nem como, nem como a gente duvidar disso. Olha lá. Sim. Maravilha, que perfeição, né? Sim, ficou bem bacana. 10 dentes, bem bacana, bem bacana mesmo. E aí, influencia um monte de coisa, né? A autoestima que melhora, a vontade de sorrir, às vezes a pessoa tem vergonha e não precisa. É legal a gente saber que tudo isso existe e que tá aí à nossa disposição, né? As pessoas chegam lá pensando que vão ter um dente assim. Às vezes, a maioria deles sai do consultório surpreso, surpreendido, porque fala, nossa, eu não imaginava que ia ser tão legal. Sim. Por exemplo, nesse caso, eu falei pra ele, olha, pode ser que ainda dê uma diferencinha de cor. Sim. E que a gente não chegue numa cor exata, né? Ou tão igualzinho os outros. Mas a hora que ele viu, ele falou, não, isso daqui tá ótimo, tá perfeito, a gente nem consegue mais ver qual que era o dente amarelo. Isso que eu ia falar agora. Quando a doutora manda algumas fotos aqui pra gente, pra gente montar aqui pra você de casa ver, muitas delas eu tenho dificuldade, porque eu falo, ué, mas não é possível, será que esse aqui realmente é o depois desse? Porque fica muito, muito legal mesmo. Fica. Fica bem bacana. E o consultório da doutora também é muito legal. Gente, você pode ver a imagem aí, ó. Ela fez toda uma decoração, todo um cuidado, um carinho pra receber você, pra conversar, pra tirar as dúvidas, sem compromisso mesmo, marcar um horário, bater um papo, mostrar, saber o que é que pode ser feito no seu caso, o que é que não pode ser, né? E muito mais. Doutora, pra finalizar, como é que a gente alinha essa expectativa com o resultado? Às vezes a pessoa tá nos assistindo e fala, poxa, Mira, será que eu vou ficar com o dente assim? Mira, o ideal é esse paciente vir ao consultório, passar por uma avaliação, porque nesse momento eu vou alinhar com ele a expectativa, ele vai expor a expectativa e eu vou trazer pra ele a realidade. O dentista não pode enganar o paciente, né? Então ele tem que trazer a realidade. Podemos fazer isso, o resultado esperado é isso, que daí ele vai ter consciência do que vai ser feito. Exatamente, tem que ser tudo muito bem conversado, tudo muito analisado antes de se fazer e o legal disso é essa não ter a pressa, né? De fazer, vai, faz uma avaliação, conversa, veja tudo direitinho e depois você agenda aí e depois quem sabe sua foto não aparece aqui no Construindo Sorrisos também, né? Ai, que legal. É, isso daí. Doutora, até o próximo, obrigada. Obrigada, Mira. Muito bem, e lembrando que qualquer conteúdo que você viu aqui no programa, não só de hoje, mas de todos os dias, eu coloco no meu Instagram, arroba Mira Filizola, aproveita, vai lá, me segue, me dá um biscoitão. E também o Rodrigo, o Rodrigo Vasconcelos, combinado? E você aí de casa quer rever o programa inteiro? É só entrar no YouTube, na página do SBT Interior. Combinado? Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até! Programa da Mira é um oferecimento do Açaí Atacadista. Aqui tem muito mais pra você! Aqui tem muito mais pra você!